E a tia vai dar continuidade aqui, tá bom? Pra quem não finalizou a questão 03, tá? Tia, posso ir pra questão 4? Só um momentinho aí, Larissa. Deixa a coleguinha terminar aqui, os coleguinhas terminarem. Já terminou, princesa? Sim, eu não. Deixa a colega terminar. Daqui a pouco a gente vai, Larissa. Alice, relógio do celular. Procure. Relógio de água. Você pode ler a quarta questão, tá? Agora observe as imagens. A seguir e copie o nome de cada relógio. Eu já copiei um. Vocês vão consultar aí, tá? Esse retângulo com o nome de cada um dos relógios. E aí vocês irão representar. Daqui a pouco eu faço a correção. Nós vamos tentando aí fazer. Você já termina aí a questão 3. Já terminou? Vamos pra próxima. Você vai fazer aí na questão 4, tá? O que a sua coleguinha acabou de ler, a Larissa. Ela quer que você consulte aí esse quadro onde tem o nome dos relógios. E aí você vai ler. Em seguida você vai copiar cada um desse nome de acordo com a figura que o representa. Então, tentei fazer. Daqui a pouco eu faço a correção. Tá? O relógio de água ou o Clexida. Vá pra próxima. Pode fazer. Daqui a pouco eu faço a correção. Ô tia, qual é? Qual é o Clexida? É o relógio de água. Ô tia, mas qual é? Onde é que tá o relógio de água? Tu tá não conseguindo identificar aí no seu livro? Eu tô, mas eu não tô sabendo. É esse aqui, princesa. Relógio de água. E se eu colocar o nome só relógio de água, tá correto? Tá sim. Tá? É incrível. Botei isso no aparelho aqui. Se você colocar só esse nome, tá correto? Tá. Se você colocar o outro nome, tá correto? Você escolhe um ou outro, porque senão vai ficar muito grande pra vocês fazerem. Eu já estou no quarto. Certo. Quem tiver dúvida, pergunta. Quase o tipo de relógio que tem na sua casa, Erlana? Relógio mecânico. Não tem digital também? E relógio de punho. Tem relógio digital, relógio de punho e relógio mecânico. Certo. Kawana, alguma dúvida? Fala, tá? Felipe também. Tem que identificar, senão vai na pesquisa do livro aí, olhando o nome dos relógios. Se daqui a pouco eu faço a correção. Eu tô passando mal com esse calor, pelo amor de Deus. Sério? É, tá muito calor. Ah, meu pai. Por causa do verão. Ô, tia, que relógio é esse perto do flexível? O relógio que tá aqui, esse aqui? É, esse aí. Alguém lembra o nome desse relógio? Sim, relógio solar. Esse é o relógio solar. Relógio solar. Não tem que parar do nós, não, tá? Relógio. E é quarto, não é quarto não, viu? Relógio solar. Relógio solar. Quem já tá na quinta? Não tem nada. Já tá na quinta, tia. Certo, vai respondendo. Esse outro aqui, alguém sabe o nome desse relógio? Esse relógio aí é o relógio? Ampuleta. Ampuleta. Ou também relógio de areia, tá? Um desses dois nomes. Oi, tia. Não sei como é. É, essa... Tia, não sei como é essa quinta questão. Eu também não. Vou te ensinar agora, tá? Já sei, tia. Já sei. Vai fazendo. Ensina já. É pequenininho, hoje e amanhã. Tia, não sei se é do jeito que eu tô pensando. Olha aí o David explicando, falando como foi que ele entendeu. Como é, David? É, aí tem que botar o dia... Aí, quarta, aí meia... Meu pai. Ontem, quando foi, ó? Quarta. Aí, dia. Hoje é quinta, amanhã e sexta. Desculpa. Ah, entendi. É pra gente... É, tipo... Pra gente colocar o dia de quarta, mês de outubro e ano 2000. Isso. Assim? Ó, porque a ensina vem dizendo, ontem, foi que dia ontem? Quarta? Feio. Quarta. Aí, a data de ontem. Se hoje é cinco, ó. Se hoje é cinco do onze, ontem foi que data? Se hoje é cinco, ontem foi que data? Ontem foi quatro. Quatro. E amanhã? Seis. Seis. Olha aí, ó. Presente, passado e futuro. Ô, Tia, e como que a gente vai colocar no e-mail? Não tem a página 107. Não. Deixa eu ver. Para nela. Ô, Tia. Oi. Como é? Então, como é? Que será colocado? A gente tá em novembro. A gente sai em novembro. Tia, posso falar? Pode. A gente tá em novembro. O que foi? Quarta. No mês de novembro e ano 2020. Obrigada por lembrar. Só era falar, gente. Pra botar o nome ou a data? Você vai colocar o de ontem. O nome, quarta-feira. Aí o dia é a data. E o mês, novembro. Não dá não pra fazer o nome de vocês? Tá pequeno, o espaço? Tia. Aí bota... Deixa eu ver se a Lara terminou. Alguém terminou já essa questão aí, gente? A questão número quatro. Tem alguém fazendo? Não, eu já terminei a questão número quatro. Eu só tô na questão cinco. Eu já vou já já fazer a correção. Deixa eu ensinar a primeira aqui. Como é que eu coloco do dia aqui? Deixa eu ensinar aqui a primeira, tá bom? Ô, Lara, eu volto já pra essa questão, tá? Você e o Alain, aguarda um pouquinho. Só um momento, eu volto já. Ó, por exemplo, aqui, você vai colocar o dia de ontem. Então, ontem foi que dia? Ontem foi o quatro. Quarta. Mês, novembro. Quarta-feira. Ano 2020. Aí a data de ontem, quatro. Quatro. O onze. O mês, novembro. Se não der pra fazer assim, a gente não faz. Se a gente muda e faz de outro jeito. Não sei como a gente resolve. E 2020. Que é o ano que nós estamos. Até terminar, até o dia 31 de dezembro de 2020. A gente não vai pra 2021. Vai ser em janeiro, tá? Do próximo ano. Então, esse ano todinho é o ano de 2020. Até o dia 31 de dezembro, tá bom? Que é o ano que nós estamos. O mês, ele vai variando de acordo com o que cada um tem. Por exemplo, novembro tem... Desculpa. Depois de novembro... Novembro tem 30 dias. Então, passou de 30 dias. Dia 1º já estamos no mês de dezembro. Dezembro. Aí é o mês 12. É o último mês de um ano. Mês, novembro, ano 2020. Quando acabar dezembro. Quando acabar novembro e dezembro, vai pra janeiro. É isso. Janeiro. Ó, coloque aí, ó. Ontem, quarta-feira. É. Vai pra janeiro depois. Tudo aí, hoje, vocês vão colocar quinta-feira. Depois eu vou dar outra questão, quem tá atrasado, tá bom? Dois minutinhos. A data de hoje... O mês... E o ano. Amanhã. É que dia? Amanhã é... Vai responder aí, claro. É lá pra você, tá? Amanhã é seis. Sexta-feira. A data de amanhã. Seis do onze. Quando a gente votar onze, porque o mês onze é o mês de novembro, tá? É. E aí, o ano 2020. Pronto. Oi, Patrícia. Já vi. Quem finalizou a atividade, acabou por hoje. Só essa aí, a atividade de hoje, tá? Vai ter outra aula, não é? Vai, depois de um intervalo. Falando de história. Amanhã é a aula. A aula de quê? A próxima é a aula de ética mesmo. Como você vai fazer pra irmã. Amanhã é o outro. De ética. É. Tá bom? Quem finalizou até aí, parabéns. Tchau, tia. Fica comigo. Tchau, tia. Tchau, princesa. É daqui a pouco. Até. Tchau, tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, até daqui a pouco. Tchau. Não dá, não dá, não. Viu? Tchau, tia. Tchau, amor. Já finalizou, parabéns. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Acabei, tia. Legal, beijos. Tchau. Tchau. Até daqui a pouco. Tchau, meu amor. Tchau, tia. Terminei. Parabéns, Gabriel. Beijo, amor. Até daqui a pouco. Tchau. Até a próxima aula. Tchau. Até daqui a pouco. Tchau. E eu terminei. Beijo, amor. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Obrigado. Filipe, alguma dúvida fala, tá? Filipe, alguma dúvida fala, tá? Tchau. Tia, terminou o desenho. Parabéns, amores. Beijos, que lindo. Tá ótimo. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Ok, eu já terminei. Ótimo. Eu vou voltar agora para a questão número 4, não é isso? Para você finalizar. Eu terminei com a minha mãe. Já terminou a outra questão na 4? Essa daqui? Ah, então parabéns, meu amor. Tá? Beijos. Até daqui a pouco. Tchau, beijo. Tchau. Tchau, anse tem qual? Tchau. Tchau, anse tem qual? 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 O que é isso? Eu não consigo não ouvir você, te ouvir. Você tá ouvindo a Tia Cintia? Dá um joinha aí. Ah, finalizou já, foi? Tá travando a internet dela. Você tá na do relógio agora? Nessa daqui, ó. É isso? Dá um joinha. Tô ouvindo. Tô cá onde? Você tá ouvindo a Tia Cintia? Certo. Você já finalizou? Ah, é nessa aí que você tá, né? Oi, Igor. Qual a questão que você tá aí? Tô na questão 2. Tô na questão 2. Nessa aqui? Não, a questão 2. Nessa aqui do calendário? É? É. Então marca aí o X, ó. Deixa eu pegar o meu livro. Marcar o X nas palavras, tá? Tá? Que podemos contar com o tempo. Os anos, as horas, os dias, a semana. Marcou? A próxima questão, você fez a questão número 3? Não. Então, na questão número 3, tá? Você irá consultar aí o nome dos relógios e escrever no lugar adequado, de acordo com o nome de cada um. Aí tem o relógio solar, relógio de água, ampulheta, relógio mecânico. Na verdade, é pra fazer na questão número 4, né, tia? É, eu disse número 3, não foi? Desculpe aí. Foi. Tu tá na 3 ainda aqui, né? Do texto. Isso, desculpe aí. Tá na 3 ainda correção. Quer ler o texto, quer? Igor. Lê aí, Clara. Questão número 3, pra ele. Leia o poema com a ajuda do seu professor. Olha aí. O tatu viajante. Noite, dia, dia e noite. O tatu não para, cava em vários buracos, joga terra para todo lado. Cada hora num lugar, ele está hoje. Ele já foi ao Ceará, que fica longe do Paraná, onde lá agora está. Outro buraco, o tatu já começou a fazer. E um grande monte de terra, outra vez, começa a formar. Será que você adivinha em qual estado dessa vez ele vai parar? Noite, dia e dia, dia e noite. O danado do tatu em outro lugar, com certeza vai estar. E aí, Igor. De acordo com o poema, tá? Que palavra representa a passagem do tempo? De acordo com o que a Clara acabou de ler. Ativa seu microfone. Deixa ele ativado. De acordo com o poema que a Clara acabou de ler. Qual a palavra que representa a passagem do tempo aí nesse texto? Ela acabou de ler. É, para a gente estar lendo, é? É, para estar perguntando. De acordo com o poema que a Clara acabou de ler para você, tá? A palavra que representa a passagem do tempo é noite e dia, tá? Porque o tatu, ele não tinha um relógio para ele saber o lugar onde ele estava exatamente. Então, ele mediu o tempo de acordo com o dia e com a noite. Então, escreva aí na letra A aí, ó. Noite e dia, tá? Noite e dia. O que instrumento se poderia utilizar para saber a hora exata em que o tatuá é? O tatuá cavava seus buracos. O que a gente utiliza para a gente saber a hora exata? O que é que o seu pai usa ou sua mamãe usa? O telefone ou no braço ou na parede e marca a hora exata? Relógio. Relógio. Então, o tatu, ele precisava de um relógio. Então, escreva aí na letra B. Relógio. 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 Leia aí a questão número 4, pode ser? Agora, observe as imagens. Quem aceita? E aí estão os nomes dos relógios. Vamos lá? Relógio solar, relógio de água, ampulheta e relógio mecânico. Você vai escrever o nome desses quatro relógios. Agora, se você quiser ler o nome e identificar, vai no seu tempo. Relógio mecânico ou plebsidra. É a mesma coisa. Você escolhe o relógio de água ou plebsidra, tá? Um dos dois nomes você coloca. É o relógio de água. Tanto faz se você colocar um ou outro. Não é colocar os dois nomes. Você coloca esse nome ou esse nome, tá? Vai ficar muito grande. Esse aqui é o relógio de água. Não, tá vendo? O celular é assim, ó. Ele usa a claridade. Sobra. Tá vendo como é? Assim, assim. E o de água é assim, ó. Usa alguns litinhos com água dentro. E o mecânico é esse que nem o papai tem, ó. Ele tem um monte de catachazinho dentro. Na polheta, ele usa esse areazinho aqui dentro. Aí, se vira de cabeça pra baixo, ele começa a contar. Vai escrever, né? E cada um. Relógio celular. Calando, você tá em que questão, Calando? Tá conseguindo me ouvir, Calando? Calando. Um pulheta. Relógio mecânico. Tá conseguindo me ouvir. Calando. Tá conseguindo me ouvir. Calando. Já tá. Tá conseguindo me ouvir. Pronto. Na questão número 5, ele tá pedindo pra você observar e completar aí corretamente, tá bom? Olha só, hoje, o dia da semana é hoje, você sabe que dia da semana é hoje? Não? Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Amanhã é que dia da semana, você sabe? Se hoje é quinta, amanhã é que dia? Você sabe? Lembra que eu fiz segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Lembra? Aí hoje é quinta, amanhã é? Sexta, tá? Você sabe pelo menos falar pra ti os dois dias da semana que não tem aula? Quando você tem? Qual dia que não tem aula? Vou te falar. O sábado... E o... A gente tem que fazer a mesma aula, Larissa. Sábado, hein? Pronto. Dó. Domingo. Então, o dia da semana que não tem aula vai ser o sábado e domingo, tá certo? Então, você vai completar essa tabelinha aqui e a Tia vai compartilhar com você, pra você responder. Olha, ontem foi quarta-feira, tá? Ontem foi passado, já passou. Hoje é quinta, que é presente, é o que está acontecendo agora. E amanhã será o futuro, que é sexta-feira. Então, ó. Ontem passado, hoje presente e amanhã futuro. Então, você vai escrever os dias que veio antes de hoje e depois de hoje, tá? Aí você escreve aí, ó. Quarta-feira, a data de ontem, tá? Foi dia 4. O mês que nós estamos é novembro e o ano 2020. Você vai completar aí. Sequência. Eu acho que é a fenda de quarta-feira. Sim. Não, tu botar aqui a hora embaixo, é o dia. Aqui, ó. Esse número que é 04-511. 4-11. Tia, acabei de fazer a correção e já tá tudo certo. Parabéns, Clara. Tá ótimo. Obrigada. Tchau. Até daqui a pouco. Até. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Kauane.